e bom dia boa tarde boa noite pessoal aqui quem fala é o gudu sejam bem-vindos é mais um vídeo do canal dessa vez aqui um vídeo um pouco diferente sobre finanças de cripto ativos e vamos falar que sobre o steak de wink ou steak do win né a piscadelas ao em drops é se vale a pena ou não e qual que é o rendimento isso daqui tá eu tentei fazer alguns cálculos aí por fora fiz alguns testes porque eu tô conseguindo minerar e lou o menino tá vou deixar o link aí para vocês né da de como minerar pelo menino e vocês meio que se viram a configuração tem vários vídeos no youtube tá resolvi minerar o link porque não me nebo agora tá disponível né eu fiquei de olho aí para ver se eles iam adicionar uma nova criptomoeda e eu estava minerando aqui btt até que eu recebi essa notícia aqui dia 21 do 4 né no próprio site deles porque porque eles vão adicionando né sempre essas moedas aqui que você minera em utilizando aí o eth que é o eterno né ou o etc que é um clássico ou o rendão que é um x que é um monero ou o raven coin tá são esses quatro algoritmos são essas quatro piscinas aqui que eles acabam aceitando no mini então o que que eu faço eu minero aqui wink simplesmente porque eu quero e porque ela é o que tá mais baratinho aí sendo negociado tá então coloquei aqui mais ou menos ou a quantidade de que eu tenho esse hash que minha placa faz junto com o processador e no mês é que eu consigo tirar extrair cinquenta mil né cinquenta e oito mil aí win tá o valor do in hoje ele tá extremamente baixo né se você for vendo as cotações só que tem um steak aqui na wink.org barra windrops é bem problemático você acessar isso daqui com base no na extensão aqui do seu navegador porque ele funciona só com a trust wallet já que a win ela foi absorvida pela redtron tá então o que acontece eu já tô transferindo direto aqui para as carteiras e acabei fazendo um steak né na primeira vez que eu fiz ali ou transferir mil win para ver se eles pagavam esse site aqui ele é bem problemático porque ele fica dando pulsos de ping fica enviando e vocês já perceberam que ele tá dando essa mensagem aqui né que a api deu o tempo limite ó api a requisição né da api api na verdade é a carteira vocês vão ter que logar aqui no site com a carteira de vocês tá é geralmente é aqui ó né eu vim aqui eu não vou sair porque isso daqui já levou umas oito horas para conectar ele vai dar conexão server erro aí vai demorar uns cinco minutos e vai aparecer que teu saldo em né a mas ele abre assim ele abre aqui em home aí você tem que vir aqui em um em drops ou simplesmente aqui em show beleza a nossa agora sumiu vocês vão ver que ele vai sumir aqui e dá o server erro esse é o grande problema de você clicar em qualquer coisa ali na questão do em drops isso daqui ele fica fica e fica e fica aí você reinicia teu modo em você reinicia é o navegador você abre fecha e ele fica um tempão um tempão se você souber como arrumar essa questão da requisição ali do tempo inspirado aqui time out é que o tempo né ele foi lá tentou conectar e o tempo de resposta é muito travado então assim você tem que tomar muito cuidado se vocês forem fazer é steak de um e eu como eu tô conseguindo minerais a provavelmente hoje se você colocar sem reais duzentos reais em ruim comprando lá na baile nesse por exemplo é aonde é que eu vou comprar um em né se não me falha memória aqui na baile se você consegue fazer aqui né você tem que é primeiro é jogar o dinheiro para cá eu não vou ensinar isso como faz também mas a rede um cara é nossa é bem problemática aqui deu problema porque provavelmente eu tô desde ontem logado e mas aqui outra de envio não tá funcionando mas paciência então você vai ter que fazer uma conta na baile se isso implica que o preço do bnb vai subir drasticamente você vai ter que selecionar aqui você vai ter que criar conta e tudo mais aí você pode fazer dessa metodologia é aceitável o link para brasil aqui então você consegue converter né você pode comprar aqui a 0004 centavos ou que nem hoje a cotação do link tá 0.007 né ou seja a sete avos de real aí né eu chamo assim mas pode estar falando alguma besteira aqui comprou transfere para sua carteira só que de novo tem um grande problema qual que é o mínimo que você consegue transferir de win da baile está então você vai ter que ir lá achar no google aqui mínimo é retirada baile tá vou ter ensinado aqui porque o que eu quero mostrar para vocês aqui demora para conectar até agora não foi como eu deixei o computador aqui minerando então vai fazer 10 horas com o computador aliado eu cheguei aqui hoje manhã estava conectado então esse é um risco enorme que vocês têm que verificar aí se você souber como consertar isso daqui se através de vpn se através de dns ou se é só esperando me avisem mas a questão assim vale ou não vale a pena colocar steak de win bom que acontece na primeira sugestão eu coloquei ele me o link o meu win né para fazer steak tá para congelar só que o steak deles é bugado porque eles pegam o win da minha carteira da minha conta e eles transferem para uma conta deles tá isso é um fato vou mostrar aqui para vocês a transação aqui a e também você tem que ter tron porque vai queimar tron entendeu então você tem que você ter trx na sua carteira porque ele vai queimar energia tá a hora que você fizer essa conversão tá aqui ó ah mas quanto de tron enquanto de energia ele ele vai queimar para fazer isso daqui olha como eu tenho energia vamos acionar aqui a transação né e ele não 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 gastou meu trx ele porque cara eles tem taxas entendeu então é bem problemático eles consumiram aqui ó 32 mil de energia tá do contrato e 314 de largura de bando o cálculo é feito em cima de né a taxa em cima de 500 tron tá então tem um multiplicador que pega essa quantidade aqui e consomem da sua própria energia por isso que eu aconselho vocês a conseguir ter aí 600 tron é congelados para vocês terem energia suficiente como vocês podem perceber aqui ó na minha na minha tron link eu tinha 17 mil de energia então foi gasto tudo isso daqui ó foi gasto aí mais de 10 mil aqui já recuperou um pouco de energia tá e aqui também já recuperou um pouco de largura de bando só que o que que acontece infelizmente é isso tudo da rede tron e ao link tá dentro da rede tron não foi absorvida ainda rede tron por isso que eu tô fazendo isso daí a mas a rede tron é boa é ruim é caro cara para nós brasileiro tudo é muito caro porque o dólar é cinco vezes mais então você vai gastar cinco vezes mais em taxas tá em real a não ser que você consiga é aí um mês de mineração ou gastar quantos tron eu tenho aqui acho que eu tô com 565 é 563 então é vou ter que abrir uma outra calculadora que tem um cálculo diferente e vamos tentar abrir outra calculadora aqui então eu tenho 563 eu mineirei mas vocês podem comprar hoje eu não sei o valor do tom então vamos ter que entrar lá na nova dax pra ver quanto tá 563 então eu acho que o tom tá valendo aí vamos organizar aqui porque eu tô falando tudo isso pra vocês se você já entende dessas desse mercado tá tranquilo tá setenta centavos vezes 0 70 centavos ou seja você vai ter que gastar aí 400 reais de tron tá eu é um mês que eu minerei aqui então todo esse tron né eu mineiro ali e tal gastando energia elétrica tô pagando aí e infelizmente acabei pagando no primeiro mês 280 reais energia elétrica e esse mês tá 380 reais ou ou seja não compensa mais eu fazer mineração com pessoa comprar todo mês ali um pouco de do que eu quero para fazer isso daqui então assim a energia elétrica sai muito caro tá e voltou a estabilizar então provavelmente eu vou desistir de minerar e vou ter que começar a investir em criptomoeda com né trabalho e tudo mais porque a mineração ela realmente fica um ápice assim que cara vai tudo em energia elétrica a não ser que não esteja o estado a energia elétrica valha a pena ainda não conectou então esse é o grande problema que você vai ter que verificar se vale ou não vale para você a pena fazer steak de link tem gente que tem 100 mil link e coloca tudo em steak começa a ganhar então porque que eu falo isso porque eu calculei o rendimento aqui e é com base em alguns cálculos menos o rendimento tá dando aí mais ou menos né é 0.18 por cento tá porque eu coloquei aqui é dois mil é o link só que eu tava com mil link e com mil link o que acontece eu venho aqui no tron e eu tenho recebido aqui ó por dia tá eles só pagam por dia eles pagam através de um outro endereço então assim funciona funciona só que para você depois descongelar esse esse teu link aqui um dia que digamos a subiu muito o teu steak não vai estar na sua carteira ou seja ele sai da sua carteira da trust wallet vai para uma carteira de contrato inteligente e fica preso lá no entanto que você não consegue fazer que nem a cardano que é trans jogar e fazer automático que ele já vai para para o o congelamento do link não o link ele joga por uma carteira própria dentro do mini contrato né que é outro nome como vocês viram aqui ó ele vem aqui pegou meu link um transfere para essa carteira aqui ó que é essa esse final aqui o hl tá e se eu jogar alguma coisa para lá não funciona também tá então não posso minerar direto daqui entendeu não não é assim funciona tem que jogar para minha carteira e daí da minha carteira vim aqui no site da unic.org e dá um frizz ali para ele fazer o mini contrato inteligente em cima disso a depois eu posso fazer é o descongelamento aqui no um frizz posso fazer um frizz e depois aí vai voltar para a carteira correspondente aonde ele tá linkado aqui na né na carteira aqui do da Trust beleza então esse é o grande risco ou seja é uma coisa errada o jeito de fazer steak na link é porque a ideia é que continue o link na sua carteira e funcione que nem a da cardano já o tron é com base nos votos né você congela trx né e todo trx que nem aqui ó tem eu tenho trx congelado aqui tá então o meu tron continua dentro da minha carteira ele não sai daqui já o link ele sai da sua carteira então tome muito cuidado a quantidade lá para mim dois mil é tranquilo entendeu tá rendendo ali em tron tá rendendo em tron como é que eu sei que tá rendendo então porque eu venho aqui por dia né ele passa uma verificação aqui né isso daqui rendeu dia 30 esse esse final aqui ym é justamente é a carteira aqui ó aqui ó esse ym como é que eu sei porque quando eu vou lá ver os detalhes da minha carteira ele simplesmente tá é qual que é a transação quando eu vou lá ver os detalhes de transação falei errado tá não que acontece ele vem dessa carteira aqui utiliza esse contrato aqui ó esse endereço e ele simplesmente verifica aqui ó através do contrato ou seja sai do contrato manda para a carteira do contrato que é esse outro cara aqui daí da carteira do contrato ele manda para mim aqui ó que é esse zero vírgula tá isso daqui eu ganhei quando eu tinha mil o link em steak mil o link mil o link em steak da 0.0018 trx aí eu fui calcular isso daqui por ano para ver quanto isso daqui seria multiplicado por 12 aí eu fiquei pensando cara quanto será que isso daqui rende lá de verdade então o que que eu coloquei aqui coloquei fiz uma multiplicação aqui descobri que seria mais ou menos seu hoje seu naquele momento eu tenho mil o link em steak ele tá me rendendo como é que eu fiz o cálculo vim aqui fazer um swap né então o que que acontece se eu quero colocar lá 0.18 né porque eu tenho que descobrir qual que é o parecer ali de tronco ele me fornece quando eu tenho um link se eu coloco aqui que eu investi mil link ele vai me dar 10 tronco que ele converte direto mas está errada foi pô então o tronco ele é equivalente hoje a 10.2 10.2 por cento tá também ser bom então se eu colocar aqui 0.18 in e eu vou ganhar aqui né então pensei bom então é 0 18 por cento então eu tenho que vir aqui na minha calculadora e colocar lá mil tron em congelamento vezes 0.18 por cento entendeu então hoje ali o que que acontece aí ele dá o valor que eles estão me pagando entendeu dá o valor da transação que tá cadê o valor da transação aqui ó dá exatamente esse valor aqui ou seja se eu tenho mil link em steak lá no novo no windrops eles me pagam o 0,18 por cento por dia entendeu ou seja por dia 0,18 por cento por dia tá bom então se eu ganho 0,18 por cento por dia quanto que eu ganho por ano 18 por cento muito provavelmente como é que eu tentei descobrir isso porque aqui ó no trx ainda não carregou infelizmente o que é muito sacanagem isso mas ele aparece aqui o quanto que eu vou receber se tiver positivo aqui no in drops a quantidade de tron investido no link e de usdt se tiver positiva você recebe aqui tron e usdt é assim que eles pagam o gotejamento com essas poucos de liquidez tá senão eles não conseguem te pagar porque o btt era para eu ganhar btt não btt ele tá negativo tava lá menos 200 e poucos mil ou milhões de btt negativo então eu não ganho btt como é que eu sei que eu não ganho btt porque eu vim aqui vou vou ver nas transações de btt e não tem nada só tenho que eu minerei entendeu então não tem aqui em nenhum momento uma quantidade de btt última transação foi dia 29 dia 16 dia 14 então eu não tenho btt não tem um btt que nem tem acontecido aqui ó que eu tive uma transação agora né o servidor aqui ele é diferente aqui tá apontando quatro horas a mãe então já ganhei hoje que é o dia 1 do 5 já ganhei que 0.0042 tron porque eu tinha 1k de wink lá né então isso daqui eu ganhei 0.042 tron vezes 0.70 centavos ou seja eu ganhei 0.02 centavos por dia eu quiser colocar aqui em vezes 30 mas isso daqui é só uma média não sei se eu vou ganhar isso amanhã ou depois pode subir etc ou seja eu ganho oito centavos por mês destaque né isso com base em um índice para tron um mil então cada um mil destaque que você faz lá que você congela de win wink né você ganha oito centavos por mês ali mas você pensa assim porra mas daí você colocou lá mil win quanto que é mil win hoje na bainas né vamos ver se ele se ele calcula aqui e ele não vai calcular então beleza ah não vamos ver se aqui dá para vender se ele faz um cálculo aqui não não faz também então vamos para a calculadora se hoje eu pago aqui 72 e 5 vezes mil que é ruim né eu vou pagar em sete reais para ganhar 80 centavos ele oito centavos né acho que era oito centavos por mês bom então é mais ou menos esse o cálculo tá então você vai comprar aí e tá certo isso tá né deixa eu ver mil win vezes 0,007 250 beleza você vai gastar sete reais e vinte centavos a sete reais e vinte centavos só que daí tem as taxas e tudo mais provavelmente você não vai conseguir tipo sacar esse mil win porque tem a taxa da bainas tá que era é cadê algum lugar aqui mínimo mínimo retirada bares valor mínimo mínimo de retirada acho que aqui ó então assim tem a taxa e tudo mais então você desses mil você vai sacar sei lá 980 entendeu mas esse isso é o o ápice ali ah mas eu comprei ali dinheiro de ping eu comprei 100 reais para ganhar tipo que nem é sete você vai ganhar oito centavos entendeu sete reais menos menos e eu falei que era 0 18 por cento né 18 por cento e depois por mês então vai dar mais ou menos esse o 0.01 de rendimento mas 725 725 vezes 18 por cento não ver vai dar deu certo não tá errado aqui eu dou sete e vinte e cinco menos dezoito por cento até um e trinta e dezoito por cento então é menos que dezoito por cento porque são oito centavos né então você calcular aqui zero oito divididos por sete e e vinte e vinte e cinco vai dar zero ponto e onze por cento sete e vinte e cinco menos zero ponto onze por cento é isso aí ó 0,11 por cento que é o que eles pagam mais ou menos eu coloquei zero vírgula dezoito por cento então isso não no meio da escola mas e se for 0,0 dezoito por cento né vezes doze meses né não te pagar aí mais ou menos vamos ver se o cálculo bate né se eu tenho 1.000 menos o 21 por cento não vai dar aquele resultado lá mas vamos colocar aqui 21 por cento vai dar 210 então vai ser o meu menos zero ponto e isso no ano tá galera porque o que que acontece como que você faz para chegar no número anual se eles estão te pagando aqui e é 0.0 e é zero dezoito setenta e quatro por dia vezes 30 dias você tem 0.1 0 56 22 por mês tá isso em cima de de mil em cima de sete reais e vinte e cinco centavos você tem que sempre usar essas conversão eu sei que parece difícil tá porque que eu tô dizendo isso para vocês porque no ano se vocês forem pegar que eles pagam 0,18 por cento por dia né então você tem que multiplicar isso daqui por 30 né que vai dar 0,54 por por mês isso tá da porcentagem tá vezes 12 eles dão aí um rendimento de 6,48 por cento ao ano então quanto que o link paga 6 por cento e meio ou 6 por cento entendeu coloca aqui no ano eles vão pagar 6 por cento em cima do que desse 725 que é mil link em cima sempre do link galera a mas eu investir aqui é 10 mil link 100 mil link aí você só tem que converter se um é setenta sete vírgula 25 que é o mil né como é que vocês vão converter aqui em 10.000 vezes 10 então aqui é 10.000 a mais 100.000 e isso daqui entendeu então assim esse é o rendimento que você vai ter no ano se você investir lá é setecentos e vinte e cinco reais em link você vai ter 100.000 link certo 100.000 link 100.000 link mais 6,5 por cento então vocês vão ter aí seis mil e quinhentos link tá no ano 6.000 link no ano é quanto se mil link ou qualquer que se mil link é sete e vinte e cinco vocês vão ter ali é 6.500 então você vai colocar aqui ó seis mil e quinhentos divididos por 7,25 vai dar mais ou menos é uns 800 reais 890 reais no ano de rendimento deu pra entender mais ou menos ou você simplesmente podem multiplicar ali né tipo 6,5 acho que seria mais ou menos isso né vezes 6,5 dá 47 reais no ano acho que é muito pouco né cara porque se você investir ou cálculo mais fácil 725 mais 6 por cento é mais fácil ainda 43 reais e 50 bom então assim é por isso que eu tô naquela questão assim cara eu prefiro minerar o in a mas você tá gastando 380 tipo mais assim que eu converto para luz né infelizmente eu acabo pagando tipo a luz a luz acaba dobrando a mas e se o in subir tudo mais aí aqueles 300 reais que eu dei de luz ou até aqueles que eu investi só que tipo como acaba digamos fugindo um pouco das taxas de transação eu prefiro digamos minerar e gastar talvez mais em luz do que lá na corretora mas fica o critério de vocês então e é isso que vocês têm que ver se vale a pena vocês fazer steak de win sabendo que o rendimento lá na não em que é 6,5 por cento ao ano né aí é vocês que tem que fazer agora se eu errei alguma coisa no cálculo se ficou confuso é alguém que sabe quanto rende de fato lá fazendo todas essas conversões né porque você tem que ter win lá no congelado vamos ver se já congelou você já mostrou ainda e e tem mais mais esse problema essa problemática aqui tá então isso é complicado porque que eu digo que é a cada mil win que eu investi lá ele vale 0.18 né ou é cada mil ele me paga ali 0.0 e ele tava assim tá vou mostrar aqui ele tava assim ó ele tava mostrando isso daqui só que quando eu coloquei mais mil ele virou isso daqui ó em trx é que não tá aparecendo no fundo lá mas a gente espera que apareça mas não vai aparecer pelo menos não agora porque demora bastante que nem foi vocês depois eu coloco uma print tá e deixa o link embaixo até enrolei um pouco no vídeo mas enfim eu coloquei dois mil win em frizz e ele aumentou aqui o meu receio né em trx eu vou receber agora 0,003 trx se não me falha a memória acho que era isso que tava ali ou era isso mesmo é que agora não tá porque tá problemática aqui a conexão dá uma raiva disso cara aí eu deixo aí ele fica tentando conectar fica tentando tentando às vezes cai às vezes não funciona eu dou um sair logo de novo e cara não vai entendeu vou fazer isso daqui agora eu saio sair aí eu venho conecto a atualização ele pede para aceitar não custa energia não custa nada né ele não não faz essa sacanagem mas ele dá um erro aí eu já posso até deixar clicado aqui ó da server erro tá aí daqui a pouco aqui do nada ó deu server erro deu tempo de resposta errado e fica ali daí do nada ele simplesmente funciona daqui a cuidado tempo de espera acima de 1500 e então é bem bugado você conectar na plataforma wink com a sua torcida então uma vez que apareceu aqui para você congelar descongelar cara torça que funcione você vai ter que deixar teu notebook conectado ou teu computador ligado porque cara ele não é instantâneo para mim pelo menos não é eu que moro no Brasil não tá se você mora Estados Unidos na China no Japão na Europa e tá sendo rápido essa conexão cara parabéns eu vou mostrar você mas para mim eu tenho que ficar aqui atentando tentando ele pede autorização tal eu venho aqui atualizo agora deu certo outro link outro login sucesso aqui já foi já aparece meu solda aqui só que acontece agora na API ela precisa carregar a quantidade que eu tenho steak a quantidade que eu tenho aqui e pronto entendeu caso contrário ele não funciona então é bem bugar mas se eu fosse eu fechar o Google Chrome a cache se eu limpar cara só deixei de uma noite para outra e acabou aparecendo aqui só que agora para pegar no vídeo como eu atualizei a página foi burro mas enfim é isso eu coloquei mais mil ele já virou aqui que eu vou ganhar isso daqui de TRX por dia tá pelo menos foi o que eu interpretei é mas quando você soma esse 003 aqui no que eles estão pagando é bem estranho tá porque assim ó por exemplo é eles pagam nesse endereço aqui ó no VYN então aqui eles pagaram 002 então eu errei aqui eles antes eles me pagaram isso daqui ó 0.01 só que não era zero eu lembro não tô louco era dois zeros né só que se você somar aqui o que vem deles ó já pagaram mais aqui ó então tá bem estranho então eles colocam lá uma quantidade de um mas acabaram que me pagar isso daqui e também me pagaram aqui então só como ali só mostra três casas decimais não mostra além então pode ser que tá e que esteja certo só que teve um dia aqui ó que eles pagaram isso daqui também ó por isso que como eu não não consigo dar certeza para vocês agora se é aqui mas cara eu tenho certeza que aqui agora tá assim ó entendeu então é 3 alguma coisa só que isso daqui no site eles me pagar isso daqui 00 né então a quantidade ali é por dia mesmo então assim agora eu vou receber isso daqui entrou por dia só que daí se eu colocar aqui que é por mês né eu vou receber isso daqui por mês 0,0 vezes 70 centavos vou receber 6 centavos por dia aqui por seis centavos por mês de tron o que é muito pouco com base na quantidade de wink que eu investi deu se eu investir 7 reais e 25 né cara ali são 14 agora né na verdade se eu investir 14 e 50 eles vão me pagar 6 centavos por mês é muito baixo o rendimento aqui do in drops é alguma coisa uma renda passível cara é muito pouco entendeu se eu colocar 6 centavos aqui vezes 12 meses 75 centavos por ano em cima do que dos 14 entendeu eu tenho 14 reais investido 1 vezes 6 por cento 6,5 por cento ó vai dar noventa e um centavos tá errado aqui ó e eu tinha falado aqui eu ia ganhar 65 centavos por ano né 0,65 centavos por ano é com base nessa conversão se o trono continuar 70 centavos etc entendeu então a princípio é isso né se eu ganhei 65 centavos eu investir 14 14 menos é 6,5 por cento é vai dar 91 tá errado tá errado já ó bom bom então ainda menos ainda 14 menos 0 6 por cento de 84 50 não é 14 menos 0 não é 0 14 menos 5 por cento e aí a porcentagem né tá certo vai dar 7 e aí vai dar 7 e aí tá certo 5 por cento verdade 14 mas é 14 e 50 cara menos 6 por cento 87 então é 5 por cento 14 e 50 menos 5 por cento é vamos arredondar tudo aí né mas enfim deve dar uns 4 por cento ali uns 4 por cento ao ano então já diminuiu a porcentagem então você tem que ver se vai valer a pena para vocês entendeu e vai valer ou não né e com base nisso daqui entendeu porque que eu tô falando isso porque antes de eu colocar aqui o ele aparecer isso daqui ó então provavelmente era o que eu eu ia ganhar por o que eu tava ganhando aqui tava certo cadê dois mil aqui ó 18 18 74 por dia vezes 30 dias vou ganhar por mês isso daqui entrou 0,05 né vezes se eu continuar com isso vezes 12 meses eu ia ganhar 0,67 0,67 tron vezes o tron tá 70 centavos eu ia ganhar 0,47 centavos por ano e é né é isso e converte de wink né aqui eu tenho isso daqui de tron o tron tá 0,70 centavos aqui ó tron a 0,70 centavos e é bem complicado galera vocês é ganharem renda passível e dinheiro passivo as pessoas pô cara mas não valeu a pena e tal eu vou ganhar 0,47 centavos por ano com base se eu tivesse só investido 7 reais e 25 centavos entendeu entendeu vai me dar um rendimento de 47 centavos aí e agora vamos ocultar aqui 7 reais e 25 centavos menos o 10 por cento e dá lá os 45 centavos é isso né 47 é os essa porcentagem ele mais ou menos entendeu então é isso o no final das contas né a alguém ali ela te paga ali 6,5 por cento ao ano daquilo que você investiu aqui em wink entendeu entendeu então se você investiu ali 100.000 o in a menos 6,5 por cento e vai dar 6.500 o em de rendimento o que é isso é porque você tem 100.000 vezes 6,5 por cento é igual é 6.500 beleza então você vai ter ganho ainda durante um ano né se você gastou ali 6.500 win de rendimento com 100.000 aqui em frizz agora 6.500 win vale enquanto né aí vai ter que ir lá na ganhar bem nesse e converter aqui ó chegou na parte que eu queria o link aqui ó tem tem aqui o mínimo para você sacar ó você precisa comprar na baile nesse no mínimo 450 acho que é isso primeiro é compra né eu só porque senão você não consegue sacar então assim às vezes compensa você minerado que sacar mas tem gente que não não tem grana ó valor mínimo para retirada e tem mais uma taxa então se você já entra aqui perdendo o link entendeu então assim ó você precisa comprar no mínimo 458 458 em entendeu no mínimo para você poder sacar então realmente aí é e o mínimo de depósito são dez reais aqui não tem na baile nesse então assim você consegue comprar aqui sem reais consegue cara é tranquilo né agora aquele não não me diz quanto então como é que funciona quero comprar sem reais e aí você vai ter que dividir 0,00 7250 com 100 reais eu consigo 137 mil 931 link entendeu com 100 reais porque hoje o link tá baratinho acho que é isso mesmo é né eu tenho mil reais dividido mil reais não porra cara pera aí eu tenho 100 reais divididos por 0 0 7 2 e 50 eu vou conseguir 13 mil é vou conseguir aqui 13 mil 793 link entendeu só que desses 13 mil já vai uma taxa ele é menos 229 menos 229 link ou seja eu vou ter 13 mil 500 e 64 link tá então assim investir sem reais agora eu vou conseguir aqui 6 por ou seja né vamos colocar aqui menos 6,5 por cento vão me render 881 é o link tá e 66 então eu tenho oito vamos tudo redondar tá 882 link vezes 0,00 quanto que tá valendo aqui 7 2 e 50 então eu vou ter ganho aí ó com 100 reais eu vou ter aí 6 reais e 39 reais no final do ano claro você vai às vezes ir comprando mais comprando e você vai investir tudo em um ink e tudo em stake então assim se você colocar 13 mil lá 13 mil e pouco se você comprar aí 13 mil 564 ink e colocar tudo isso congelado lembra que você vai ter que comprar tron porque você não vai ter energia a não ser que você tenha 565 tron porque de novo gasta energia para fazer transação e steak entendeu gasta agora começou a aparecer o o server deu o server erro daí começou a aparecer aqui ó entendeu vocês aí ó a windrops ela tem 220 mil TRX para fazer o gotejamento a pulo de liquidez deles e quanto mais você congela mais você ganha só que a que preço entendeu por causa da a valorização a valorização a mais gudu se por exemplo a win valorizar alguém não tiver é sete dez avos ou sete cem avos eu acho que é set 0,7 dez avos de real não se ela subir aqui o preço melhor para você entendeu aí você vai ter ganho você investiu cem reais e agora ela subiu de preço ela chegou aqui assim ó ela tá aqui zero vírgula zero sete centavos ela chegou a sete centavos então você vai ter ganho você investiu cem reais e vai ter ganho aí sessenta e três reais no ano em congelado só que de novo tem esse problema aqui da conexão aí isso pode te estressar você pode não conseguir tirar o teu com o que você deixou congelado ali então o que eu falo vocês tome muito cuidado se vocês foram colocar aqui em steak tipo 10.000 20.000 100.000 tome muito cuidado porque é difícil depois de você tirar e você vai vocês vão acabar se estressando beleza olha eu já tô aqui chegando a meia hora de vídeo e ainda assim ele vai levar umas duas horas para api se conectar aqui tentar fazer alguma coisa eu não atualizo eu deixo aqui só vou navegando em outras telas se você sobe como arrumar isso daqui com vpn me avise mas acho que deu para entender bastante aí como que funciona a conversão e eu entendo que eles pagam 6,5 por cento daquilo que você investiu aqui né né se você deixou sem por cento daquele que eu não deixei sem por cento aqui investido então que eu falei eu ainda tenho minhas links aqui eu tô deixando aqui ó eu já minerei 8.000 9.000 né na verdade aqui eu tinha mil que eu converti para fazer o primeiro eu converti 10 tron tá em mil link tá isso também é possível o que acontece aqui eu já tenho 2 4 6 8 10 mais ou menos é aqui ficou com 7 mil link só que eu tenho 2 mil lá então eu tenho 9.300 então já consegui aí 9.300 link né que eu tenho 2 aqui só que não tá aparecendo então eu sempre deixo uma margem assim cara se eu tiver aqui 100 mil link eu vou colocar aqui em congelado 10 mil link entendeu porque a minha ideia de congelar aqui é tentar ganhar entrou a mas sei quanto que eles vão aqui te pagar se você deixar 10 mil bom se cada mil ali é 0.0185 né aqui é cada mil tá então é cada um né que é o que me deu aqui aqui ó 74 na verdade então eu só posso colocar aqui vezes 10 então 10 mil por dia vai me render isso daqui ó se eu tiver 10 mil é ruim aqui vai render isso daqui pelo menos por enquanto tá a mais 100 mil aí aqui com 10 então 100 mil aqui vamos colocar aqui se eu tiver 100 mil em steak congelado eu acho muito riscado você deixar 100 mil link no site que não funciona e tira da sua carteira aquela link a não ser que você tenha um milhão de link entendeu aí vai render isso daqui de tron né por dia vezes 30 são cinco trons por mês entendeu a não ser que se né aí você tem que ver com vocês aí o que que vale a pena ou não lembrando que as pulos de steak também rende no ano 6% então assim eu ganho em link e ganho na pulo de tron isso daqui vai diminuindo com os anos sim vai diminuindo com os anos então se eu conseguir pegar um milhão de de winking é legal deixar 100 mil aqui cara eu não sei entendeu faço os cálculos aí vocês né aqui um milhão aqui deixa eu ver aqui um milhão vai dar um milhão é sem vezes mil não ver não aqui é sem mil é tá certo sem mil é vezes mil que eu tenho que ver 0 0 0 18 74 vezes 100 mil não vezes mil é vai dar isso daqui por dia então se eu tiver 100 mil em steak eu ganho isso daqui daí vezes 30 56 tron por mês o que é bastante então se eu conseguir colocar 100 mil aqui para mim é ótimo cara né 0 0 18 74 esse daqui é igual a 10 mil ah mas quanto que é cada um link cara se isso daqui é mil você tem que fazer assim ó divididos por mil é isso daqui ó cada um link cada um link é isso daqui mas tem um mínimo lá se não me engano o mínimo também do link que você tem que colocar em em congelado é sem se não me falha a memória então vem aqui multiplica isso daqui por 100 mil link e dá isso daqui ó 0 18 por dia acho que é isso mais ou menos mas enfim não sei se esse cálculo tá certo calcula aí convertam e tal e boa sorte exportam e ativo já